Em Marabá, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deu início à operação após atender uma denúncia dando conta do crime ambiental. Com apoio da Guarda Municipal, uma equipe de fiscais da SEMA averiguou em loco e constatou 25 pássaros em posse de uma pessoa e outros dois em posse de um outro proprietário. Ao todo, 27 aves foram apreendidas em locais considerados inadequados, caracterizando a situação como maus tratos. Foi constatado realmente a questão dos maus tratos aos animais e fora a documentação, que não havia a documentação dos pássaros. Entre as aves estavam curió, papagaios, pombinhas, sangue de boi, calopsitas e periquitos australianos. Os pássaros apreendidos pela SEMA, com apoio da Guarda Municipal, vieram parar aqui, na Fundação Zobotânica de Marabá, onde agora ganharam um novo lar. Aqui passaram por avaliações de um médico veterinário. Os que não apresentavam risco de morte foram colocados neste viveiro, um dos primeiros a receber visita na Fundação Zobotânica. Já as aves, consideradas silvestres, passarão por um período de observação no intuito de averiguar se ainda existe a possibilidade de serem devolvidas a seu habitat natural. Quanto aos proprietários, estes foram notificados. Eles vão responder por processo administrativo, com base no artigo 29 e 32 da Lei de Crimes Ambientais, de 1998, em conjunto com os artigos 24 e 29 do Decreto Federal 6.514, de 2008. Obrigado. Obrigado. Obrigado.